No presente vídeo nós vamos dar início aos nossos trabalhos a respeito de história africana e para a gente iniciar esse papo a respeito da história africana nós vamos começar tratando da África pré-colonial e antes que a gente dê início a essa série de aulas é necessário colocar um ponto que é fundamental hoje em termos de educação nacional em 2003 foi criada a lei 10.639 essa lei 10.639 criada pelo governo Lula estabelece a obrigatoriedade do ensino de história da África e de cultura africana na educação básica brasileira e essa lei hoje já faz parte da lei de diretrizes e bases da educação nacional a LDB 9394 de 96 ou seja, estudar a história africana com interesse, com cuidado desprovido de conceitos preconceituosos que era uma marca do ensino de história desde os anos 80 e ainda mais para trás uma visão eurocêntrica da história uma visão distorcida da história que coloca o continente africano como uma coisa homogênea e além disso como algo apenas digno de ser estudado em períodos da história aonde em tese os africanos vão aparecer como vítimas como vítimas da exploração europeia ou seja a história africana era tratada como uma espécie de de elemento que só vai aparecer só é digno de ser estudado quando ligado a questão da exploração europeia do mundo europeu isso não só com a África mas até com outros outros lugares outras culturas como por exemplo a nossa cultura ameríndia aqui das Américas e até de outras partes do mundo ou seja o ensino de história pensando na década de 80 e em décadas anteriores é paradigmático isso a questão de uma visão eurocêntrica de um currículo que preza pelo eurocentrismo que as coisas todas as coisas ocorrem todos os eventos a partir de um centro irradiador que seria a história europeia essa abordagem que eu faço agora vai na contracorrente disso vai na direção dessa lei 10.639 que foi criada em 2003 e que hoje é regra na educação básica pois bem então vamos voltar ao que interessa a história africana e inicialmente nós vamos tratar do período pré-colonial o que significa esse período pré-colonial oras é a história do continente africano antes desse encontro com o europeu e a primeira coisa que nós temos que desmistificar nessa primeira aula é a inexistência de uma África homogênea de um continente africano homogêneo não existe um continente africano homogêneo não existe a África não existe o africano são várias Áfricas que estão vivendo de maneira correlata o continente é vasto possui uma penca de territórios de países é um continente que já sofreu intervenções muitas intervenções inclusive até na questão da formação de estados muitos deles criados de maneira artificial criados a partir da interferência do europeu especialmente no século 19 quando nós vamos ter lá o neocolonialismo ou o imperialismo como por exemplo a conferência de Berlim que dividiu a África em pedacinhos e distribuiu entre europeus mas isso é um elemento a posteriori a respeito da África pré-colonial nós aqui que somos brasileiros que temos uma herança importantíssima quanto a presença dos negros dos africanos das diversas Áfricas que adentraram o nosso país infelizmente via exploração de mão de obra escrava a partir do século 16 e 17 ok mas essa África pré-colonial ela é de uma riqueza sem tamanho e lembrando que nós brasileiros somos o segundo país em termos mundiais em número de negros o Brasil só perde em quantidade de negros de pessoas de etnia negra para a Nigéria que é o maior país negro do mundo é um país africano ou seja só essa informação político-geográfica já mostra como é fundamental como é essencial para a nossa própria compreensão enquanto brasileiros enquanto estudiosos da história do nosso país voltarmos a nossa atenção para a presença do negro no Brasil para a presença das culturas africanas no Brasil dos negros no Brasil e prestarmos atenção na história da África em todos os contextos pré-colonial depois com esse encontro traumático com o europeu e depois sucessivamente até nós chegarmos na condição contemporânea que é uma condição infelizmente em sua maioria de miséria e em especial na região geográfica localizada abaixo do deserto do Saara que é a conhecida África subsaariana ok e a respeito de África pré-colonial pensando tendo como fundamento essa questão da herança das heranças que esses africanos nos legaram a nós brasileiros nós vamos ter então um cuidado na hora agora de tratarmos da África pré-colonial em estudar a África Atlântica ou seja a faixa costeira Atlântica do continente africano porque é nessa faixa costeira Atlântica do continente africano que virão os africanos os negros para o Brasil a partir do século 16 e 17 é nessa faixa e nesses reinos que se formaram no continente africano lembrando que durante a antiguidade pensando em antiguidade e se insere nesse contexto de África pré-colonial é fundamental nós apontarmos duas coisas primeiro o continente africano é a origem dos hominídeos ou seja os primeiros seres humanos há milhares de anos atrás o ser humano como espécie os hominídeos inclusive nós homo sapiens sapiens nós surgimos enquanto espécie no continente africano e depois com sucessivas migrações foram então surgindo o que nós chamamos erroneamente de raças além disso um dos principais impérios da antiguidade e da antiguidade oriental foi sem sombra de dúvida o Egito antigo que nós já tratamos em vários vídeos aqui no meu canal de aulas no próximo vídeo nós vamos entrar nós vamos estudar com afinco os reinos africanos pré-coloniais que fornecerão mão de obra escrava para a colônia brasileira que reinos eram esses os reinos e aí nós vamos